Bom gente, em ritmo de São João, nós estamos aqui nas Casas Marinhos e iremos conversar com a diretora de vendas aqui das Casas Marinhos, que é a Wanderlânia Carlene. Wanderlânia, como é que está as vendas dos produtos, já que estamos em períodos de festas juninas? Graças a Deus já está tendo bastante saída, principalmente de chapéus, balões. E para o dia dos namorados também, a gente pode perceber que tem muitos produtos, aí a gente já faz aquela junção, dia dos namorados, São João, a procura está realmente grande aqui nas Casas Marinhos? Sim, a gente já tem até sexta montada, os artigos de balões tem vários, São João, e sexta para o dia dos namorados aqui a gente monta do jeito que o cliente quer. Então é só procurar algum dos vendedores que a gente está montando. Com a entrada do mês de junho, tem aumentado assim o número de pessoas, o fluxo de pessoas procurando produtos, tanto para presentear, como também para sair bonito nesse São João? Sim, principalmente os enfeitos decorativos de São João, está saindo bastante, graças a Deus. Para enfeitar, o que você oferece aqui para o público que quer deixar o seu São João mais colorido? A gente oferece chapéu, as gravatinhas, tem os artigos aqui, como vocês podem ver, e vários outros índices. Darlene, a gente quer agradecer aqui, queremos te desejar boas vendas, tanto no mês dos namorados, como também nas festas juninas. Muito obrigada. Voltem e venham fazer as compras de vocês aqui nas Casas Marinhos.